Sou Miriam Carolina Valente Ferreira, sou autista com baixa demanda de suporte e também psicóloga. Eu me posiciono contra a nova Política Nacional de Educação Especial, publicada pelo Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020. Eu considero esse decreto um retrocesso para o ensino segregado no Brasil, pois a matrícula de estudantes com deficiência era compulsória na escola regular. Em uma sociedade como a nossa, capacitista e repleta de barreiras, principalmente atitudinal, a falar em escola entre ensino regular e ensino especializado pode conduzir à segregação dos estudantes com deficiência, uma segregação que comece na escola, mas que se estende para todas as áreas da vida. Uma vez que a matrícula de estudantes com deficiência não seja mais compulsória, criar ambientes educacionais acessíveis e adaptados também não será mais uma urgência. Defendo que a inclusão ocorra com investimentos em projetos políticos, pedagógicos e efetivamente inclusivos e que haja gestão democrática. Legenda Adriana Zanotto